Música TVE Galpão Nativo Hoje falando de história da música da América Latina Olhem esta foto Um gaúcho muito bem peluchado Indumentária maravilhosa Um xiripá bordado Esporas de prata Sombreira e uma rastra Campeira e latina Carlos Gardel Um ícone da música mundial E a maior referência Do canto do século passado Aqui na América Latina Ele, entre outras Cria o tango É o primeiro artista a gravar um clipe O homem foi A Hollywood gravar Um tango Depois teve um filme O dia que me queiras E mais sobre a história do tango E sobre a história de Carlos Gardel Para a gente falar Muito de um ritmo Que Talvez tenha sido O ritmo mais difundido do mundo Está aqui o grande espetáculo Tangos a meia luz Corrientes 3, 4, 8 Segundo peso E um gato de mi flor Juncal 1224 Telefonea sin temor De tarde te con masitas De noche te canta Los domingos de danzantes E os lunes E os lunes de solación Ai, dentro de toda la casita Ai, madonés e divanes Como en botija de cocó Ai, compras que no son ruido E me saco E toda a medialuz Que brunca E o amor A medialunos besos A medialunos dós E toda a medialuz Repusco o interior Que sobe ter seu pelo A medialuz de amor Roberto Pinheiro E Mano Monteiro Amigos, colegas E agora com esse espetáculo maravilhoso Tangos a meia luz Do que vamos tratar agora Mas eu ainda vou questionar esse tango Corrientes 3, 4, 8 Eu queria saber Meu amigo Roberto Pinheiro Já estivesse aqui conosco Seja bem-vindo novamente Como é que é essa história do 3, 4, 8 Esse endereço é fictício Tinha essa bocada lá no segundo andar Ou é só a poesia do autor? Não, só poesia Eu estive em Buenos Aires Desde sempre Morava na fronteira E ia muito a Buenos Aires E depois conheci Raulito Barbosa Um dos mais importantes músicos do Chamamê Hoje Entre Paris e Argentina Fala essa ponta Há mais de 20 anos E quando vi que tinha caixa de correntes E ele morava ali Eu digo Ah, vou descobrir onde eu o 3, 4, 8 Não encontrei É agora, né? Mas é fascinante esse tango Uma referência maravilhosa, né? E acontece quando começaram Os números telefônicos Na Argentina Eram pela rua E até tem um tango Que gerou um problema Fala o endereço belgrano 6011 E era o telefone da estação Retiro E enlouqueceram tanto o pessoal Que trabalhava na estação de trem Retiro Que trocaram o telefone Que na época era dificilíssimo Tinha meia dúzia de telefones Criou vários problemas Esse detalhe dos endereços nos tangos É, tem algumas coisas Por exemplo, o quilômetro 11 Um clássico do Tchamamei Ninguém sabe onde é que fica o quilômetro 11 Mas tem algumas coisas que geram soluções, né? Eu estive na Itália E lá descobri a casa da Julieta Não era a casa da Julieta Era a casa da escritora Que escreveu o romance E as pessoas visitam como sendo A casa da Julieta O túmulo da Julieta Ou seja, em alguns lugares Essa lenda toda auxilia Na cultura e no turismo E hoje tu nos deu uma bela aula aqui Sobre o Piazzolla Até porque tu vai tocar agora libertango Que é uma das músicas mais conhecidas do mundo E tu falavas que o Gardel Vai fazer uma visita à Europa Ou a Nova Iorque E lá já estava a família do Piazzolla, né? Justo em um momento que vão caminhando pela rua O Gardel e alguns companheiros Um menino chama Senhor Gardel, Senhor Gardel Menino de 10 para 11 anos E aí o Gardel se vira O menino falando em espanhol Perfeito, né? Lá nos estates, né? E aí, sim Quem que te pode ajudar? Dizemos, ah, estamos mal Papá está enfermo Estamos passando necessidade E o Gardel é um cara muito generoso Foi até o apartamento Um quichinetezinho Que estava alugando os pais de Piazzolla Pô, queimei o nome do menino E aí eles Gardel dá dinheiro para a passagem Para voltarem para Buenos Aires Dizem, mas não vai alcançar com esse dinheiro Vou levar o menino A fazer um bico lá Na filmagem que estou fazendo E o menino aparece Na filmagem por ideia E sugestão de Carlos Gardel Ele aparece como vendedor de jornais Ele aparece no filme El dia que me quieras Ele numa esquina parada gritando Sucesso, sucesso, extra no jornal Cantor argentino Hace sucesso Em Estados Unidos E na Europa E esse menino era Astor Piazzolla Imaginem essa história fantástica Do cantor mais clássico Que vai lá buscar lá Quase no folclore Que é o final do tango Embora as pessoas defendam suas teses Tem-se a milonga A baneira A polca E o Gardel faz essa ligação Do folclore Para o tango E alcança para Astor Piazzolla O mais moderno Se é que se pode dizer assim Dos músicos instrumentistas A executar o tango Como essa peça Que vai ser dançada agora Liber tango Astor Piazzolla Amém Amém. 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 Esta é a dança que fascina o mundo inteiro a partir da coreografia criada nos prostíbulos de Buenos Aires. Imagine que, ao final do século XIX, quando a imigração toda aporta a essa capital mais europeia das capitais da América Latina, as pessoas ficavam aguardando, em uma antessala, a companhia que eles iam contratar. E as pessoas faziam shows de dança, homens encenavam passos. E, no Rio Grande do Sul, já no século XX, quase todas as cidades proibiam o tango. E hoje é uma expressão de arte reconhecida, provavelmente é um patrimônio reconhecido pela Unesco como arte, como expressão cultural de toda uma sociedade. Então, às vezes, eu fico pensando que a liberdade de expressão é muito importante para definir o que aquela sociedade pensa e se expressa naquele momento. Hoje, vocês estão assistindo a um espetáculo. Está em cartaz. Vou mostrar novamente o cartaz maravilhoso aqui. Olhem só tangos, a média luz, e, Roberto, poderia enfatizar aí a data? Vai ser dia 19 de outubro, uma quinta-feira, no Teatro da Hebraica, ali na João Teles, 508. Estou na primeira fila. A menina que dança aqui é a tua filha? É a minha filha. Ela dança desde que idade, já que ela está sem microfone? Tu me representa aí. Isso. Com quatro anos, ela iniciou no ballet clássico e não parou mais. Aqui ou no Uruguai? No Uruguai, em Ribeira. Porque a gente fala muito do tango como sendo uma expressão argentina, mas o Uruguai esteve dividindo com Buenos Aires, Montevideo, e até defendem essa tese sobre o Carlos Gardel ter nascido ou no Uruguai, ou na Argentina, ou até mesmo na França. Claro, claro. É, o Uruguai defende e tem várias razões materiais. O passaporte que Gardel usava quando morreu não foi queimado. Já, incrível, né? O acidente aéreo foi em 1935, e naquele tempo o passaporte já era feito com um papel que não pegava fogo. E está inteiro o passaporte, só de uma queimadinha nas beiradinhas, e era passaporte uruguaio. E ele tinha algumas propriedades aqui em Montevideo, ele tinha comprado, e ele se declarava uruguaio. Então, entre outras coisas... Que o seu parceiro era um brasileiro, Lepera. Pois é, e para a admiração de muita gente, o parceiro dele nasceu em Santos, em 1900, até os cinco anos viveu em Santos, e depois a família seguiu a viagem para a Argentina, onde tinham ido os outros familiares que vinham da Itália, na família italiana. E lá ele se forma, vira poeta, autor de muitas obras de teatro. e Alfredo Lepera, brasileiro, paulista, nasceu em Santos, escreve as letras de Por Una Cabeça, El Día Que Me Quieras, Volver, Mi Buenos Aires Querido, Cuesta Abajo, praticamente as melhores. Ou seja, os mais populares tangos da história da América Latina. Mas vamos com mais música, Coração de Oro. 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 Roberto Pinheiro e o Mano Manteiro continua aqui conosco no espetáculo maravilhoso. E com a Vic Dutra, Fabrício Alves, mostrando como se baila viz eu, vai lá, uma vida longa, uma vida longa, uma vida longa, uma vida longa, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E ele contava uma história muito bonita de como nasce esta música La Comparsita, que diz que ele não era nem mesmo um tango, né? Exatamente. Nasceu como uma marchinha de carnaval, já que no Uruguai... Isso. As comparsas no Uruguai são os blocos de carnaval. E começou um grupo de estudantes, um grupo pequeno, de estudantes que moravam na República da ACM, Associação Cristal de Moços. E o autor era um menino de 20 anos na época, que tocava um pouco de piano, estudante da arquitetura, compôs essa marchinha para desfilarem no carnaval de 1917. Em abril de 1917, foi estreada no Café La Giralda como tango com o arranjo do maestro Roberto Firpo. E, para metade desse mesmo ano, foi gravada com a voz de Carlos Cardel, com a orquestra de Francisco Canaro. Hoje, centenária, a comparsita, e ela é decretada pelo governo uruguai como hino popular do Uruguai. Tangos, a media luz, a comparsita! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Depois desta parceria maravilhosa de uruguaios, brasileiros, agora nós vamos para a Argentina. O tango continua nos visitando, agora com, olhem só, Tanino Duo. Estiveram aqui em Porto Alegre, lá no Café Fonfon e no Bar do Marinho. Meu grande amigo Marinho. Eles agora interpretam instrumentalmente, depois a gente vai levar uma prosa com esses meninos, uma canção chamada Evaristo Carrego, um tango, por supuesto. Alegre do Marinho. Alegre do Marinho. Amém. 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 Não é céu e nem é azul Essa é parte de uma canção Que a canção é essa Maquillagem Olha aí Bonito demais, poético E há mais dois CDs Pulso Sur Vou mostrar aqui Porque aí o pessoal vai conhecendo O trabalho desse dúo instrumental Pulso Sur Também instrumental De gravado Antes E gravar tudo em Buenos Aires Sim, gravamos tudo em Buenos Aires Este disco Pulso Sur Foi o segundo disco E aí todo o repertório É a dúo com alguns convidados No anterior que mencionabas No céu e nem é azul Há formação que nós fizemos Com cordas A trio e com quinteto de cordas E esse é o primeiro É tango e folclore Exato, tango mais folclore O tango e o folclore Estão muito unidos Na Argentina E a gente mostra Desde o primeiro quadro Inclusive o Gardel Vestido de xiripá Orquestras vestindo Indumentárias folclóricas Na Argentina E são muito próximos A milonga O tango A abanera A polca Sempre reunindo Um pouco do folclore Embora A partir de Astor Piazzolla A música se caracterize Como uma instrumental Que viaja o mundo inteiro Com características Da música do mundo Do jazz Da música orquestrada Ou seja A Argentina tem uma ligação fonética Com todas as almas do mundo Porque o tango Nos embiveste Nos embriaga Nos transporta Para aquele ambiente romântico E nostálgico Que é a Buenos Aires Vamos ver mais uma canção De Tanino Duo De Buenos Aires Para Porto Alegre A música A música 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 Santiago, este instrumento se llama en Argentina como acá, armónica. Sí, exacto. Esta es una armónica cromática. Cromática. Aquí a gente se llama de armónica o gaita de boca. Y hace mucho que toca desde niño. Yo toco este instrumento hace más o menos unos 10 años. Aprendí con, bueno, un poco inspirado por un gran armonicista de Santiago del Estero, del norte de nuestro país, que se llamaba Hugo Díaz. Y él fue... ¿Habría sido como el más gran de armónica en la América Latina? Bueno, sí, sí, sí. ¿Conociste él? No, no, porque él... Conocí sus grabaciones y sus discos. Él falleció en la década del 70, en el 77. Y, bueno, yo lo conozco a través de su música, sus historias. Respiraba fuerte, así, para tocar. Sí, tenía una boca así también. Las tocaba mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, él fue un poco... A partir de descubrir su música, que yo decidí, digamos, adentrarme en este instrumento. ¿Y este instrumento hoy es muy tocado? ¿Es popular o son raros que tocan? Es un instrumento que en la Argentina está dedicado a la música popular, pero no hay mucha gente que lo toque. En los comienzos de la historia del tango, sí se tocaba este instrumento. Hay una historia de Ángel Villoldo, que es el compositor, por ejemplo, de La Morocha o de El Choclo, que son tangos muy conocidos de esa primera época. Sí, muy popular. Que tocaba, se dice que tocaba la armónica, pero luego, después cuando se incorporó el bandoneón, este instrumento dejó de utilizarse. Y durante la historia del tango y de la música popular, existió, pero con algunos personajes, pero siempre estuvo presente. Entonces, vamos a más una canción, la tercera, escogida por nuestro dúo Tanino, música Cabo Lero. ¡Suscríbete al canal! 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 Amém. Duelas con cuchillos pedalearán Y cuando troce mi madero a un carpintero Que en vez de mueble se dedica a hacer guitarra Para estar juntos a mis amigos en las parras Con acordeonas y un rasguear Llámame cero